O goleador, Paulo Nunes! Paulo Nunes tem história em Las Vegas. Isso significa que tem a ver com festa, bebedeira e confusão. Tem. Ela é muito forte. Não só de Las Vegas, né? Começa no aeroporto. Olha aí, é o aeroporto do senhor? Gente, é o aeroporto. Quando eu parei de jogar, eu falei assim, eu vou tirar anos sabáticos. De quê? Pra eu aproveitar a minha vida, né? Porque jogar de futebol não tem como aproveitar. Então, eu tirei 10 anos pra aproveitar a minha vida. 10 anos sabáticos. Muito bom. É porque eu gosto pouco, né, meu irmão? Valeu. Eu gosto pouco. E você parou de jogar quantos anos? Eu parei de jogar com 34 anos. 34. 34. Então, até os 44, eu falei assim, eu vou tirar pra mim. Tá bom, já tinha chegado duas Libertadores. É, exatamente. Aí já tava tranquilo, Brasileiro, Copa do Brasil. Enfim, chegamos no aeroporto, eu tenho cinco amigos muito férias, assim. Até hoje, a gente tem uma reunião. A gente tá tentando até fazer de novo essa viagem. Só que nós já estamos na anuidade, já que tem que ser bem mais devagar, né? É, agora tem que ser em Águas de Lindor. Exatamente. Chegamos no aeroporto, seis, três casados e três solteiros. Três enrolados, né? Sim. Três casados, três enrolados. E nessa questão da viagem, um dos amigos que era médico não avisa pra esposa que eu ia na festa, que eu ia na viagem, porque eu era uma ameaça a ela. Você viu lá tu falha. Era uma festa, óbvio. Eu não ia na festa. Eu não ia na festa. Eu não ia na festa. E a gente percebe que você realmente era uma ameaça. Era uma ameaça. Não, não, eu naquela época, eu era uma ameaça. Ficou claro agora. E aí, quando ela chega no aeroporto, ela vai aos plantos. Ela senta no meio fio e começa a chorar compulsivamente. Ela sabe que você desvistou ao marido dela. Exatamente. E o marido também sabia disso. Hoje eu posso falar, hoje é tranquilo. Hoje é tranquilo, eles já estão com quatro filhos, não teve nenhum problema. Perfeito. Foi tranquilo, a Lisa e o doutor Rodrigo. O doutor Rodrigo vai aparecer várias vezes. Nessa história online. Porque ele é o médico da turma, então ele tinha que curar muita gente. Nessa situação. Mas imagina para a pessoa sentar e chorar. Chorar. Porque ela vem bomba, né? Imagina Paulo Nunes. E com vontade de viajar. Dez anos sabático. Dez anos sabático. E esse era o que ano, sabe? Esse era o primeiro, um ano e meio, quase dois anos sabático. Então ainda tinha lastro para quem não tinha começado. Do jeito que eu estava, nem tinha começado. Foi só a volta de apresentação. Tanto que a gente perde, aí o que a gente faz? Tinha um que ia de São Paulo e cinco de Goiânia para ir para São Paulo para pegar o voo para Las Vegas. Normalmente, quando eu vou para um voo desse, sempre eu pego um cara que tira o teu braço do voo, roca, encosta em você. Voo lotado. Chega aí eu e o amigo, esse que estava na glóte, quase falecido. Sentou do lado, todos os amigos do lado, eu no meio e do lado uma menina espetacular, linda. Linda. Eu falei, gente, primeira vez na minha vida que eu tive sorte. Sentado do lado de alguém numa viagem para Las Vegas. Engraçado que o pensamento dela foi o contrário. Ela caiu. Ela falou assim, olha essa íngua que você terminou lá. Eu sentei do lado dela e fiquei, que menina linda. Falando para quem? Para ela. Não. Falando para você. Só que, só que para mim ela não entendia. Falando em português, lógico. A mulher não vai entender. Até porque no inglês é os pucos. Seria. Aí eu falei assim, Ezinho, preciso encontrar essa menina lá em Las Vegas. Ela está sozinha, Ezinho. Olha isso, Ezinho. Será que ela não quer comer um negocinho? E toda hora, né? Tentando virar para ela e ela, igual você quando estava ruim. Seríssimo. A morte é muito louca. Seríssimo. Em pé. Ela estava apavorada. E eu ia ser mandada para lá. Três horas e falei, Ezinho, não é possível. Eu vou ter que falar com ela. E isso a viagem toda. Está chegando, poxa, no aeroporto de Las Vegas. Eu vou dar meu último tiro. Agora, ou vai ou racha. Aí, quando eu viro assim para ela, ela fala assim, que bonita, hein, Paulo Nunes. Quer beijar minha boca? Ela é de Santa Catarina, torcedora do Grêmio, fanática em mim. Isso é bom jogo. Bom jogo, por isso que eu estou te falando. Só que aí, e o mico que eu passei, todo mundo rindo de mim. Os meus amigos e todo mundo que estava em volta rindo. Que vergonha que eu fiquei. Poxa, não deu outro? Eu falei assim, caraca, me desculpa. Eu estava falando, brincando, não sei o quê. Aí ela falou assim, brincadeira? Não é sério? Ih, olha. Ai, ai, ai. Aí eu já falei para o meu amigo, aluga aquela limousine que eu tinha falado e estava cara. Uma semana com a gente, curtindo Las Vegas. Ela? Ela era, ela trabalhava em turismo. Patrícia. Ficou até minha amiga. Que isso, peraí, não dispõe. Ficou até minha amiga. Ficou amiga. Ficou, a gente se fala, mas assim. Mas naquela época era mais que amiga. Não, era porque a gente estava se conhecendo. Era friends, não sei. My friends, né? É. Aí chegamos na limousine, sentadinha, curtindo com ela. Semana inteira. Colou com ela. Colou semana toda. Vamos aí, Miami. Fomos para Miami, baita de um hotel lindo, maravilhoso, né? Porque a gente gastou quase todo o nosso dinheiro também. Depois que a gente foi fazer as contas, a gente gastou mais do que devia. Entramos no hotel, piscina linda, maravilhosa e festa. Piscina, bebida. Aí o Rodrigo precisava comprar um anel para a esposa dele, que ficou chorando. Ah, é. Lá no Brasil. Ele precisava comprar um canadá. Um anel chiquíssimo. Mas esse anel era esquérrimo. Só que aí a gente conheceu mais cinco meninas de São Paulo que estavam em Miami. Duas de BH e três amigos meus que eram de Porto Alegre. Aí eles queriam fazer compra. Eu falei assim, ah, mas não vou fazer compra nunca uma festa dessa aqui na piscina. É, uma confusão boa dessa. E os nossos quartos, poxa, a gente tinha duas suítes. Eram três em um, três em outro. E a gente sempre colocava as portas juntas para você passar para lá e para cá. Então era assim, eram suítes mesmo muito legais. E a gente nas banheiras, a gente jogava, comprava bebida toda. Champanhe, whisky, vodka. Jogava dentro da banheira e enchia de gelo. Cerveja e enchia de gelo. Deixava tudo ali. Ali era o café da manhã, era ali. O almoço era ali. O banho era ali. Às vezes o banho, a gente pulava dentro e falava assim, eu estou no paraíso. Chegamos nesse dia, eu falei assim, ah, vou curtir hoje sozinho. Já estou cansado dos meus amigos, já não estava aguentando mais as mesmas piadas. Gastando pra caramba. Vou falar, vou gastar eu aqui com meus amigos novos agora. Amigas, né? Certo. Já quando a gente chega, quando eu chego pra fazer a festa, contratei DJ, chamei as meninas. Contratei DJ, ele fala com uma simplicidade, a normalidade. Mas isso pra fazer essa festinha é onde? Dentro do meu quarto, da suíte. Contratou um DJ pra fazer o seu quarto. É, mas lá é pronto pra isso. É, pode ser. É pronto pra isso. Aí o que acontece? Chego no quarto, vou ajeitar o quarto, porque quarto de homem, imagina, né? Tudo jogado, não sei o que. E aí eu ia fazer uma baita festa. Contratei Gasson. Meu Deus! Mas que quarto é esse? Eu só perguntei dos hóspedes. Meu Deus! Sozinho, porque meus amigos todos saíram. Então eu estava com outra turma. A outra turma era das cinco amigas. Das cinco amigas e de dois amigos meus. Tá. Quando eu chego pra botar o gelo, quem buscava o gelo sempre eram meus amigos. E sempre eu estava ruim, não lembrava de nada. Nessa amnésia que a gente tem de vez em quando, a minha amnésia foi 15 dias contínua. Porque tem, nesses lugares dos Estados Unidos, eles têm máquinas de gelo no hotel. Máquinas de gelo nos corredores. Nos corredores. E daí você vai lá, pega o balde, a gente de gelo e tu enchia a banheira de gelo. E eu só via todo mundo, eles fazendo isso. Eu não tinha força pra fazer, porque eu não tinha. Era ressaca, em cima de ressaca. Só que esse dia eu não tinha ninguém. Só sobrou eu. Porque eu estava esperando toda a turma. Arrumei tudo e falei, agora vou eu buscar o gelo. Só ficou ali o mordomo, o garçom, o DJ, o Cirque Soleil, o pessoal que fazia origami. E você não convidou seus amigos antigos. Não, não convidei, porque eu não queria botar o Rodrigo nessa situação, né? Porque a mulher dele falou que... Ah, você é um amigo de ouro. Você é um amigo de ouro. Você é um amigo de ouro. Eu tô quase pra romper com você agora. E aí quem tinha que pegar o gelo era você. Aí era eu que tinha que pegar o gelo, não tinha ninguém mais. Aí eu falei assim, esse gelo é fácil, porque eles só andam aqui no corredor e não saem daqui. Então deve ser nesse corredor aí. E corredores desses hotéis lá são enormes, né? Aí eu falei assim, tô tranquilo. Botei um negocinho na porta pra segurar a porta pra não bater e fechar. De cuequinha branca, branco pra caramba, parecia um fantasma. Saio no corredor, aí mamado, bebendo. Tô virado. É, pra sair de cueca, a gente imagina que não tivesse normal. Saio, vejo uma porta. Eu falei assim, deve ser atrás daquela porta ali, né? Porque uma máquina de gelo deve estar atrás, não deve estar no corredor, deve estar atrás. Fui tranquilo, beleza, tomando já uma cervejinha misturado com um uísquezinho, tá? Com um saquinho maior. Ela não tem nem mão pra uma cerveja de uísque, um saco. Poxa, quando eu pego a porta e abro e saio, a porta vai e faz assim. Bateu. Bateu. Aquela porta que só abre por dentro. E você de cuequinha. E eu de cuequinha branca, desse tamanzinho. Naquela época, cuequinha era desse tamanzinho, não é igual hoje, né? Que é essa minha canção, né? Sabe aquelas cuequinhas pequenininhas? É a época que deixa umas ameixas pro lado. Os pelos saindo. Poxa, quando eu olhei, e tinha só aquela brechinha na porta, sabe? Um espelhozinho. Sei. Porque você fica assim, eu gritava todo mundo e nada, 20 minutos lá, gritando. E a festa bombando lá dentro. E quem ficou feliz foi o DJ que sobrou pra eles, assim, com a mulher. Não, a minha preocupação é que as meninas estavam chegando. E elas iam bater na porta? Bater na porta, e eu não tava lá na porta. Eu falei assim, quer saber? Eu vou ter que enfrentar. Passei de novo pela piscina onde eu estava na festa. Mas peraí, essa porta deu aonde? No lado de fora do hotel. Ah, saiu do hotel. Sai do hotel. De cueca. De cueca e com o saco. E o saco já cheio. E o outro de baixo também, porque a cuequinha não segurava. Então era... Era tudo... E aí você deu a volta no hotel. Caraca, só lembrar disso. E aí meu inglês é importantíssimo, né? Pra ir na recepção explicar pra mulher que eu de cueca tava com o saco de gelo, que eu precisava abrir a porta do meu quarto. Esse é o famoso homem do saco. Que isso. Que as crianças têm medo. Que homens eram? Seis horas da tarde, seis e pouco. E eu encarei. Fui pra recepção. Tava quase na hora das meninas chegarem. A minha preocupação era as meninas chegarem lá no... Não era você, na gente. Só a cabeça. Não tem ninguém. Não, ali eu tava tranquilo. Peguei o saco, cheguei pra menina, consegui fazê-la com que ela entendesse, né? Que eu tava no 208. Não esqueça os quartos nunca. Nem eles, né? Ninguém lá. Ninguém, nem. Vai estar interditado até hoje. É uma pequena Chernobyl hoje lá. Quando eu consigo, quem tá chegando, quem é as meninas que tão chegando todas? As meninas, os meus amigos, todos me vendo de saco, com a cuequinha na recepção do hotel e todo o hotel rindo de mim. Resumindo, as meninas olharam pra mim e falaram assim, ó, você é corajoso. Essa festa hoje vai bombar. Elas pegaram, ajudaram a pegar a camisa e bebida, porque eu não tinha largado meu whisky nem minha cervejinha. Ah, você tava com tudo, né? Tudo, sacão. Saco e cerveja pelada. Sacão andando aqui. Todo quarto, 208. Inglês, inglês. Too late, too late. Entramos, festa arrombada, entra... Eita, festa arrombada. Ele erra nas palavras, você vê? É neta palavra que a gente pega, como é que foi a festa arrombada. Festa show. Curtimos até 5 da manhã. Imagino. Eu acordei metade do meu corpo pra dentro do banheiro, a metade do corpo pro corredor. Só pra você ter noção. Depois que meus amigos foram contar o que... Porque eles chegaram mais tarde, ficaram na festa, e aí depois que eles contaram realmente como foi a festa. Mas a festa foi show. Top. A gente vai lançar um que estou nessa proibidão pra ele contar o que que rolou na festa. Eu fiquei curiosa. Você deitado entre a corredoria e o banheiro, pelado de qualquer jeito. Pelado. 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 Pelado.